Estamos aqui no leito do Rio Fundo, no coração do Rio Grande do Norte, Santana do Matos. E hoje, 7 de maio de 2023, nós, um grupo de amigos, estamos aqui visitando o Rio Fundo, uma das maiores grutas do Brasil. Água, pedra, uma floresta encantadora, essa flora que Deus criou. E aqui no galho desse cipó, nós temos aqui a imagem de uma abelha. E aqui esse grupo que está conosco é o amigo Robson, o Marcos, o François Aldo e os Jarbas lá do Vale do Açú. Então hoje estamos aqui fazendo essa visita maravilhosa aqui no leito do Rio Fundo e contemplando a criação de Deus de uma forma espetacular. 7 de maio de 2023, aqui precisamente na Cachoeira do Véu, aqui vizinho este poço d'água aqui que fica no leito do rio.